Bom velho, cheguei aqui numa cidade chamada Delmiro Gouveia, já em Alagoas Eu errei a entrada, o GPS deu uma travada e eu praticamente me perdi Eu fiz a volta, muito bicho na rua, muito calor Quando eu falo calor, cara, calor absurdo Eu tô com a jaqueta aqui, cara, quase tirando, porque tá muito quente Mas eu vou segurar por uma questão de segurança Os quebra-molas daqui são muito altos, é bom botar a perninha de fora Eu fico a 47 minutos do meu destino final, Piranhas Mas, pelo visto, vou demorar mais um bocadinho Muita troca de marcha Muito quebra-mola, muito quebra-mola, muito quebra-mola É uma cidadezinha bem modesta Lembra muito Salinas das Margaridas É uma ilha que eu frequentava lá na Bahia Muito parecido, a única diferença é que lá em Salinas eu acho que não é calçado Não, não é calçado É paralepípedo Vamos lá Esquerda Direita Depois, direita de novo lá embaixo A cidadezinha é bonita, cara Eu não vou dizer que não é Bem, assim É interior, né, velho? Interiorzão Bem, bem tranquilo Cara agoniado da porra Esse idiota tá me cortando desde lá da estrada Esse imbecil Direita Aqui Direita Esquerda O cara passa pertinho de mim aqui, cara Que foda Comente não, velho Muita gente mal encarada Uns caras muito mal encarados, brother Eita porra Tipo Um cara que gosta de ter um procurado com fusão Tô fora, viu, velho Tô totalmente fora Vim na paz Sem brigas Pois é, eu dei um miro gouveia Ó, tô aqui reto O semáforo ali deu zero ali Uma hora eu vou seguir esse uno Olha, polícia Vamos lá Tô indo Certo Porra, vai tão não Caralho 4,89, brother Ah, foi isso que eu tinha visto Que eu pensei que eu tinha visto lá na frente E a gasolina 4,10 É o álcool, brother O álcool aqui é 4,10 E a gasolina Beirando seus 5 reais Acredito que não seja tão diferente lá em Piranhas Mas fazer o que? Vamos embora Deixa eu abrir que tá quente Tô morrendo de fome, cara Muita fome Se é que eu não tô Eu tô passando mal, velho De fome Tô Tô muito Porra, cara Sério que eu vou ter que morrer em 4,89? Não A gasolina que eu tenho dá São só 43 minutos A gasolina dá Eu tenho 172 de autonomia Dá, eu chego lá com 120 Incluindo a reserva O outro Tá aqui o pariu Que tá quente pra caralho Olha Até que a cidadezinha não é Uma atrasada assim não Até bonitinha as coisas aqui Arrumadinha essas coisas Tá em processo de desenvolvimento Achei bacana, velho Vamos embora Vamos embora Uma atrasada assim não da polícia aí aí vou pra onde? pra esquerda pra esquerda e sigo lá beleza vou mentir não, tava quase almoçando aqui cheiro de comida muito forte ai quiosque do gobel para mais na frente ali que eu vou passar um protetor labial que tá minha boca tá queimando tá despelando tá rachando falei tudo menos o que eu queria eu sei que quebra-mola é necessário mas precisa ser um pitom do gigante desse pra ralar a parte de baixo da motoca bora 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 memorial delmiro gouveia aqui deixa eu tirar uma fotinha aqui sem ninguém ah foda-se vambora demorei muito pode ir brother vai vai na paix você não você fica volta 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 vambora vamos ver um pouquinho aqui muito quente muito quente Muito quente, muito, muito, muito Pra lá Cara, uma coisa que eu fico me questionando aqui Tô pensando, né, velho Olhando esse meio dessa caatinga toda, tá ligado É que naquela época Você andava cavalo Imagina, velho Você no meio desse matarelo todo aí, ó Cheio de espinho Galho seco E você se esconder Como é que se esconde, velho Imagina, velho Um negócio muito doido Um negócio muito doido Hoje a gente tá aqui com o nosso cavalo, né, velho Cavalo motorizado Tudo a ver Rota do Congaço É... É assim, velho Fiquei imaginando Muitas coisas não devem estar no meio desse negócio guardado, escondido Ninguém vai saber da história totalmente, velho Vai ter... Vai ter muita coisa aí que se perdeu com a história É complicado, velho É isso aí Pois bem, saímos de Delmiro Gouveia Estamos rumo a Piranhas Estrada boa Caminizou um pouco o calor Mas ficou morrendo de sede Vou parado aqui a pouco pra beber uma água É... Agora... O... Sertão, cara, olha Olha... 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 Essa paisagem Eu fico olhando isso Eu fico imaginando os caras andando no cavalo correndo, tá ligado? Incrível, cara Incrível É, esse assentamento aqui Uh... MST Qual que é? Hotel Virgulina, 5 quilômetros Não, meu hotel é outro Pusada Millenium Mantendo a velocidade aqui mais reduzida Pra aumentar meu... Minha autonomia Uh... Muito bom Felicidade, cara Só pelo fato de eu cumprimentar, velho É... Olha... É... Eu não me arrependo de ter... Desistido de ir pra Juazeiro, não Eu pensei que eu... Eu ontem tava muito desanimado Vou mentir Tô conversando com meu esposo Tava falando, olha... É... Eu não consegui ir pra fazenda Serra da Colônia Eu... Vou desistir Vou pra casa Ela me deu maior força Disse, não Fico, vai Faz... Mesmo que não seja como você quis Como você planejou Mas vá Faça Faça sua viagem Mas mesmo assim Eu conversando com ela Eu achei melhor É... Desistir do... De Juazeiro Juazeiro do Norte E... Acrescentar no... Ipiranhas Não me arrependo, não Eu tô gostando Tô achando lindo aqui As paisagens O lugar é muito bonito A pista muito boa Achei bem legal É isso Bom gente Acabei de chegar em Piranhas É... Olha Até que... Cheguei com autonomia boa Mas é... É o seguinte Não sei quem vocês Mas... É... Quem tem a AirTage É... Injetada No momento que você roda Deixa eu ver quanto é que tá a gasolina comum 4,86 A grid 4,98 Acho que eu boto a grid quando for sair Vamos lá O que que acontece? É a BR Rodar 100 km por hora Se você ultrapassa Isso 110, 120 Você pode ter certeza Que sua autonomia Caiba bruscamente Eu... Na minha por exemplo Se eu mantiver 100, 110 No máximo Ele faz É... 20 Km por litro É... Alguém pode dizer Ah... A minha faz mais Legal Se eu reduzir A 80, 90 Ela faz mais Mas assim... Comigo foi... A viagem agora foi tranquila Olha... A minha vinda pra cá Eu achei melhor Do que a ida pra Fogados, cara Por incrível que pareça Trânsito livre Pista boa Gostei Vamos ver aqui o que que acontece Ainda tem que procurar a minha pousada Que eu não sei onde é Fora o da comarca de piranhas Será que tem piranha aí, velho? Mas não piranha, piranha Bicho mulher Olha, mulheres Não se revoltem comigo Mas eu falo Piranha No rio Sei lá, velho Eu quero tomar banho Será que vai ter uma piranha Comer minha perna? Quente Tá tendo festa alguma coisa aqui? Olha, mix supermercado Acho que depois eu vou passar aí Fazer ou comprar alguma coisa pra comer Pra levar pra estrada Nossa, tô me sentindo um ET, velho Pessoal me olha assim Como se eu fosse um bicho De outro planeta, cara Ai E aí, eu vou pra onde? Nem sei pra que porra de lugar tô indo, velho Amém Dois mil anos depois Será que eu entrar ali? Vamos seguir reto Será que eu entrar ali? Vamos entrar Não, tem volta Assim, velho Estou perdido aqui Estou atrás da pousada Não sei onde é que diacho está essa zurra Essa pousada Estou seguindo Estou seguindo